Senhor, tens palavras de vida eterna Senhor, tens palavras de vida eterna A lei do Senhor Deus é perfeita Com força na alma Que o testemunho do Senhor é fiel Sabedoria nos humildes Senhor, tens palavras de vida eterna Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz Senhor, tens palavras de vida eterna É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos Injustos e justos igualmente Senhor, tens palavras de vida eterna Amém Mais desejáveis do que o ouro são eles Do que o ouro refinado Amém Suas palavras são mais doces Amém 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 Legenda Adriana Zanotto